Oi, 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 meninos e meninos! Mais um vídeo para o canal e dando continuidade aí a nossa série Ativos Naturais Tão Eficiente Quanto Minoxidil. O ativo natural de hoje, especificamente, ele não foi comparado com o uso do minoxidil. Pelo menos não nos artigos que eu vou disponibilizar como documento complementar lá no nosso canal do Telegram. Esses especificamente, esse extrato que eu vou te ensinar, que é muito simples, ele não foi comparado com o minoxidil. Mas por que eu decidi trazer nessa série? Primeiro, porque é um ativo muito acessível. Segundo, sempre quando eu penso em queda capilar, o primeiro ativo medicamentoso que eu lembro qual é? Minoxidil. Então, ele é comparado, tá? A utilização com o minoxidil. Os artigos científicos que eu vou te apresentar lá no nosso canal do Telegram, ele não teve esse comparativo dos grupos, tá? A utilização do extrato que eu vou te ensinar e no outro grupo a utilização do minoxidil ou a associação do medicamento com o extrato natural. Mas eu resolvi trazer esse ativo porque sempre que você pensa em queda capilar, você lembra do minoxidil. E por que não trazer um ativo natural, acessível, de fácil manipulação? E também eu achei importante trazer porque existem algumas observações que precisam ser levadas em consideração. Mesmo de fácil acesso, mesmo de fácil manipulação, existem algumas reações que é importante você saber até onde é natural. Então, é um ativo que possui propriedade tanto anti-inflamatória quanto antisséptica, muito importante e assim, com vasto estudo na tricologia especificamente, mas também utilizado em várias outras áreas da dermatologia. Uma das reações, vamos considerar assim, negativa, eu até já te expliquei lá no canal do Instagram. Quando você tiver assim, com qualquer processo inflamatório ativado, especificamente, dermatite seborreica, você deve evitá-lo. Mas, uma reação dele é causar uma pequena dermatite atópica, sendo resolvida de forma, assim, muito simples, apenas com uma compressa de água gelada, tá? Você já consegue aí normalizar essa dermatite atópica que é causada quando administrada diretamente. Se você já utiliza desse ativo, gente, pode acontecer uma sensibilidade. É por isso que eu decidi trazer, porque é muito acessível. E você só vai saber, né, se você tem mais sensibilidade ou não, utilizando ou fazendo o exame, né, de alergia mesmo. Aquele exame tópico que é feito. Se você não tem condições, né, não tem acesso ao exame que é feito pra saber quais alimentos, e aí eu já te dou um spoiler, né? É um alimento, gente, é um ativo natural, de facílimo acesso. Então, assim, se você não tem acesso a realizar esse exame, geralmente em consultório, né, com o dermatologista, você só vai descobrir a sensibilidade usando, tá? De antemão, reforço. Ele tem essa reação que é uma dermatite atópica, né, Ou seja, a dermatite acontece após a utilização local, que é considerada aceitável, tá? A princípio, assim, é considerável aceitável. Só que não pode, não pode evoluir pra, por exemplo, né, prejudicar o teu tratamento. Não pode. Vou te dar um exemplo aqui, vou fazer uma analogia da utilização de uns óleos essenciais, só pra você entender melhor e fazer aí as suas assimilações, que é muito importante. Tanto você que é profissional, quanto você que não é profissional e tá passando por uma disfunção capilar e quer fazer, sabe, tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Porque além do conhecimento, né, que te falta especificamente para a tua disfunção, você não conhece a tua disfunção, consequentemente não consegue tratar, porque os tratamentos, gente, mesmo natural, tem contraindicação. Ou possuem, pelo menos, reações que você desconhece e aí a princípio você vai dizer, puxa, se aconteceu isso eu tenho que parar. E muitas vezes é aceitável, tá? É aceitável até determinado ponto. Então você tem que ter conhecimento para ter aplicação e, lógico, sempre com base na tua anamnese. Não tem como fugir, gente. Aqui a intenção é te dar conhecimento para a utilização desse ativo, é para também você ter amparo científico, porque se eu te disponibilizo um documento complementar, que é um artigo científico, eu sempre falo aqui no canal, né, não precisa inventar a roda. O conhecimento está aí. Se já foi testado, já foi aplicado, por que você vai inventar mais coisas para dificultar a utilização, entendeu? Não precisa. Não precisa. Certo? Mas, voltando ao nosso ativo natural de hoje, ele pode ser utilizado por ter a sua propriedade antisséptica e antiinflamatória bem importante nos tratamentos de piscorias, dermatite, seborreica, deixa eu ver mais, folicolite, muito bom, tá? E de qual ativo eu estou me referindo? Gente, além disso, antes de te falar o nome do ativo, deixa eu te explicar por que que ele teve aí a sua importante, a sua importante resposta no tratamento, especificamente, de alopecia areata. Alopecia areata, você já sabe, aliás, eu já falei bastante aqui no canal, não vou ser redundante, depois você vê aí, tem dois ou três vídeos bem completinho te explicando até mesmo quais tipos de alopecia areata, né? Total, universal, em placa, como, né? Ela acontece, alguns tratamentos, eu até já sugeri, já te ensinei a fazer um tratamento exclusivamente com a utilização de óleos essenciais e óleos vegetais. Depois você confere, tá? Se você é profissional, também vai servir pra ti. Tem o artigo científico com amparo do tratamento que eu indiquei. Então, depois confere, também faz parte lá do nosso canal do Telegram que só cresce, glória a Deus. Fico muito feliz, tá? Porque eu entendo que, assim, ó, sozinha eu não consigo, mas se você me ajudar, a gente consegue multiplicar aí conhecimento e abençoar vidas, que esse é o nosso propósito principal como terapeuta capilar, certo? Então, o ativo, ele teve uma importante resposta no tratamento de alopecia areata. Por quê? Porque ele é rico, gente, em flavonoide. E esse flavonoide, ele atua diretamente aí no processo inflamatório que tá acontecendo, sempre vai estar acontecendo na alopecia areata. A alopecia areata também está associada a problemas emocionais. Gente, tá uma confusão aqui que eu tô com o celular novo, e aí eu não olho direito pra câmera. Ó, dê um desconto e considere só o assunto, tá? Só o conteúdo, porque tá um pouquinho aqui que eu ainda tô me situando, né? Pra onde olhar, qual câmera olhar, mas tudo bem. Releva, tá? Considera aí o conteúdo. E olha só, ele teve essa importante resposta, porque ele é rico em flavonoide e também é rico em substâncias que contém enxofre. Lembra que o enxofre faz parte da composição química do nosso fio de cabelo, né? Do nosso cabelo. Então, todo ativo que tiver, aí todo ativo natural que tiver em sua composição também enxofre vai favorecer o tratamento principalmente do crescimento capilar. Mas bem, vamos parar de enrolação, Maíra. Diz aí qual é esse ativo. Gente, o ativo é o suco de cebola. É suco mesmo. Literalmente suco de cebola. Você já sabe, sua avó já utilizava, suas tias já utilizavam, não tem um sabor muito bom, né? Especificamente, o mais assim, terapêutico, vamos dizer, é o suco de cebola roxa, tá? Ou o suco daquela cebola que a casca é bem marronzinha. Essas são os dois tipos desta família que são assim mais terapêuticos. Essa especificamente que foi utilizada foi a cebola da casca marrom. E como foi feita? Simples demais, gente. Vou ler aqui pra vocês, olha. Foram feitos um estudo com um grupo de 45 pessoas, tá? Sendo 30 homens e 15 mulheres. Entre 5 e 50 anos de idade, tendo como idade média 23 anos. Que é quando começa a acontecer a queda capilar, né? O grupo de controle foram 17 pessoas, sendo 10 homens e 7 mulheres nas idades de 3 e 35 anos, com a média de 19 anos. O primeiro grupo utilizou o suco de cebola que assim, as cebolas foram compradas no supermercado, tá? Foram compradas nos supermercados e foi feito o suco da cebola simplesmente colocando a cebola dentro de um liquidificador e utilizado de forma tópica. Em quanto tempo aconteceu a repilação? Eu não vou aqui aprofundar quantas pessoas concluíram tratamento, quantas deixaram o tratamento, mas assim, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que teve melhor, melhor resposta nos homens, tá? As mulheres também tiveram repilação, mas os homens tiveram uma melhor resposta. Algumas pessoas desistiram aí no tratamento justamente pelo fato de que, lembra daquela reação que eu te falei sobre a dermatite atópica? Outra coisa bem importante também é que é um dos ativos, gente, causa um pouco de desconforto na aplicação, aquela coceirinha mais, aquela ardência mais, dependendo como esteja aí o estado inflamatório do couro cabeludo da tua cliente ou da barba ou sobrancelha, lembrando sempre que se você for fazer algum tratamento com esses ativos que tem essas características de ardência, no caso de óleos essenciais, propriedade dermocáutica, que é aquela sensação de queimadura mesmo e em peles sensíveis pode vir até a queimar, então você precisa de muito cuidado, passimônia aí na utilização, dosagem e frequência, tá? Então, depois vocês confiram lá no artigo todos os detalhes, meninas e meninos, façam um esforço da leitura dos artigos em inglês, tá? Façam um esforço, porque eu sei que não é fácil para muitos, mas assim, não coloquem empecilhos para o conhecimento, se realmente você quer aprender e quer se destacar, quer tratar de forma diferenciada o teu tratamento, né? Quer entregar para o teu cliente um tratamento assertivo, vai ter que estudar, não tem outro caminho, tá? E a maioria dos artigos estão em inglês, a maioria dos artigos estão em inglês, então você realmente tem que fazer um esforço, coloca lá do lado, faz a leitura, faz a tradução no Google Tradutor, por exemplo, então assim, mas não coloca empecilho para o conhecimento. Olha, teve um livro incrível que eu disponibilizei lá o PDF, tá? Só para a leitura do nosso canal do Telegram, que ele está todo em inglês. O livro é incrível e ainda teve profissionais que não reclamaram, mas disseram assim, puxa, Maíra, eu não vou conseguir ler. Olha só, o livro está em PDF para a leitura, me diga qual é a tua dificuldade de utilizar, aí, só tem 250 páginas, é um livro bem pequeno, não tem desculpa para você não fazer um esforço para a leitura. É um livro que vale aí quase 550 reais, se eu não estiver enganada na atualização, nos preços atualizados. Então, assim, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você se esforçar um pouco para trazer aí um tratamento mais assertivo. E quando se fala de utilização de ativos naturais, aí, gente, eu estou dentro, porque realmente eu invisto, invisto no conhecimento, invisto na aplicação. esse especificamente do suco de cebola, não utilizei, tá? E assim, mas consumo, eu sempre mostro para vocês lá a maior parte da minha nutrição, né? Para te incentivar, a minha intenção é te inspirar e não colocar dificuldade para a tua alimentação. Você pode fazer o simples, completo. Você pode comer só um arroz com lentilha ou um arroz com grão de bico e a tua proteína e alguns legumes como cenoura e beterraba, tua refeição já vai estar quase completa, 99% completa. Está faltando só o hiperverde ali, tá? Mas não pode dar desculpa se você realmente quer saúde capilar. Lembrando que a saúde capilar, o cabelo, né? A perda capilar especificamente é só um marcador de que algo mais importante está muito assim, doente, vamos dizer, tá? A maioria das vezes. Então, o cabelo é um importante marcador de saúde. Então, façam aí os tratamentos, um não força, porque nenhum tratamento, por mais potente que seja, vai trabalhar sozinho. Você precisa ser coparticipante do teu tratamento. Certo? Então, olha só, de todos que foram, tanto do grupo que estava sendo analisado, quanto do grupo de controle, tiveram melhor resposta, os homens, tendo a repilação em, repilação completa, vamos levar assim, oito semanas. Não é muito, viu, gente? Maravilhoso, na verdade, porque repilação em dois meses é o esperado, realmente. Mas, num alopecia areata, nossa, tá incrível, incrível mesmo, tá? Então, oito semanas foi o tempo total, além da utilização desse suco de cebola, a percentual, né, de utilização, cinco por cento desse suco, cinco por cento. Sempre quando eu falar de percentual, leva em consideração a quantidade que você vai utilizar. Por exemplo, se eu uso um frasco de 200 ml, eu vou pegar 200 ml, cinco por cento de 200 ml, e o restante completar com o veículo da diluição. Que aí eu posso usar aqui a atividade, utilizar de um outro tipo de extrato pra melhorar aí quadros, porque vocês sabem que a maioria das disfunções capilares, ela não vem aí de forma única, né? Às vezes tá associada com outras disfunções. Então, você pode associar a um outro veículo com uma outra propriedade terapêutica e somar aí pra entregar, por exemplo, controle de descamação, ativo para crescimento capilar. Lembrando que, olha só, eu tô falando, dando exemplos assim soltos, mas saiba que todo tratamento, você não começa assim, ó, pá, dá vários tiros ao mesmo tempo, né? Quem tá com queda capilar, mas tá com couro cabeludo hiperinflamado, eu vou tratar a queda capilar primeiro ou a inflamação? É óbvio que você deve tratar primeiro a inflamação. Tratando da inflamação, como consequência, você terá o benefício da repilação, né? Que é o início do crescimento. Então, aqui eu dei um exemplo solto, mas não confunda, tá? Teu conhecimento, que eu já falei aqui em outros vídeos. Beleza? Então, vai ser 5% no veículo de diluição que você escolha. Isso, gente, é um ativo muito simples, muito simples. tem gente que não gosta pelo sabor, pelo cheiro que incomoda, né? E também por conta dessa reação que pode sim, peles mais sensíveis pode acometer. Teve melhor resposta nos homens, mas nas mulheres também tiveram boa resposta também em 8 semanas. Nos homens, em alguns casos, até em, deixa eu ver aqui, foram, já começou a ver o crescimento, 6 semanas. 6 semanas nos homens e a repilação total já, o aparecimento, né, o crescimento em 8 semanas para ambos os sexos, né? E o grupo de controle não teve o crescimento. Do grupo de controle foi utilizado só água também, né? Forçaram aí essa avaliação. Mas tudo bem, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu joinha, faz um comentário pra mim aqui, eu quero saber, você já sabia dessa informação? Se não, coloca aqui também, mas eu não sabia, ou então eu já sabia, ou já usei, deu certo, ou eu consumo muita cebola na minha nutrição. Esses dois tipos que eu te ensinei são mais terapêuticas, especificamente para o terapia, para a utilização na terapia capilar, tá? Vai te favorecer mais, certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.